Economia! E é disso que a gente vai falar aqui nesse primeiro momento, às 5h01 da tarde. Por quê? Existem várias questões que precisam ser discutidas. Sem Lula na China, o esforço deve se concentrar em discussões sobre o novo Acabouço Fiscal. Aliás, a ministra Simone Tebbit falou sobre o projeto num evento hoje em São Paulo. Vamos acompanhar o que ela disse pra gente jogar aqui pra nossa roda? Eu posso apenas dizer que ele é simples, fácil de ser entendido. Então, não é só o economista que vai entender o Acabouço Fiscal, ele vai ser totalmente transparente e crível. Nós vamos olhar, a moldura do Acabouço já está pronta, está agora numa decisão política do presidente da República, a questão dos parâmetros, e óbvio que isso faz toda a diferença. Os parâmetros é que vão dar aí a sustentabilidade, a credibilidade e a convicção de que o Acabouço Fiscal vai sim estabilizar a dívida pública no Brasil, vai zerar déficit fiscal ao mesmo tempo, portanto, fiscalmente responsável e socialmente comprometido com o Brasil. Então, o que eu posso dizer do Acabouço é isso, né? Um Acabouço que olha pelo lado da receita e olha pelo lado da despesa. Bom, o que Simone diz? Acabouço é simples, fácil de ser entendido, totalmente transparente e crível. Quero saber a opinião de vocês sobre a forma como o Simone Tebbit está enxergando esse Acabouço. Ela é uma das que já tiveram acesso aos parâmetros do projeto criado por Fernando Haddad. Já começo contigo, então, pra abrir as portas, Melão. Fale pra mim. Bem-vindo. Obrigado, Siri. É um prazer poder estrear aqui no 3 em 1. Olha, se ele é simples, como ela fala, por que não foi anunciado antes? Essa é uma expectativa enorme que o mercado, o país, todos estão esperando há muito tempo. Eu diria desde a campanha, desde que assassinaram, a verdade é essa, o teto de gastos, há uma expectativa do que se esperar como alternativa do novo governo Lula a essa questão fiscal. Porque isso tem gerado essa alta taxa de juros que o presidente tanto reclama e quer derrubar na marra. Isso é efeito, obviamente, de você ter derrubado o teto de gastos e não ter uma alternativa a isso. Essa alternativa que é o Acabouço fiscal, que não se diz aonde se quer chegar. Há uma preocupação enorme com o endividamento, de você, obviamente, gastar muito mais do que se ganha. Você ter um endividamento, que o mercado calcula, que se for acima de 75% do PIB, isso vai mostrar que o governo não tem condições de arcar com essa dívida e isso vai gerar um efeito terrível. Então, concluindo, se ele é tão simples, se ele vai levar em consideração, isso não diz muito dizer que vai levar em consideração as despesas, receitas, que vai considerar o social, que vai agradar o mercado. Gente, isso aí é generalidade. Sou muito ansioso e aguardando isso, porque eu acredito que o país vai começar a andar economicamente a partir disso. Perno, o tempo que a equipe econômica... Ou não, né? É. O tempo que a equipe econômica está levando para apresentar esse projeto, tem a ver com a dificuldade ou não de se compreender essas possíveis regras fiscais ou as regras fiscais que serão apresentadas pelo governo de Lula? Boa tarde a todos. Eu acho que também tem muito a ver com a dificuldade ou não que o governo vai encontrar no Congresso. A gente sabe que hoje há quase que uma batalha fraticida entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado. É preciso também aparar essas arestas, até porque certamente esse arcabouço vai trazer aí um conjunto de medidas que obviamente vão ter que passar pelo Congresso. Agora, o presidente foi obrigado a adiar sua viagem para a China, deveria ter acontecido no final de semana. Ele havia prometido apresentar o arcabouço após essa viagem, então agora não tem mais esse óbvio. Se dá para fazer isso agora, dá para fazer isso no decorrer dessa semana. Porque se tudo já estava pronto, mais ou menos mastigado para apresentar após a viagem, então dá para fazer isso agora. Agora, Piper, não tem uma informação em relação a isso que você colocou, né? Embora o debate deva ser intensificado, ou seja, aliados de Lula, do governo e do ministro Fernando Haddad, dizem que vão ampliar a discussão, o debate e diálogo com os representantes da Câmara e do Senado. Só que esse adiamento na viagem não significa adiantar a proposta. Ninguém falou, olha, nós vamos trazer a proposta antes só por causa disso, que é o que você acabou de mencionar, que poderia ser feito, já que não tem mais esse compromisso na China. E você, Gustavo Segré, o que pensa sobre fala de Tebbit e sobre o tempo que se leva para apresentar o novo arcabouço fiscal? Bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Colegas, a quem nos prestigia com a sua audiência, eu tenho algum pessimismo em relação ao arcabouço. Porque quando a Simone Tebbit fala de equilíbrio fiscal, você não tem como equilibrar as contas que são deficitárias com uma queda da despesa pública, que ideologicamente não é uma simpatia para esse governo. E a única opção nesse caso, em curto prazo, é aumentar a receita. Para você aumentar a receita num termômetro fiscal, você precisa aumentar a arrecadação. E isso é ou por aumento da atividade econômica, que não é o que estamos refletindo, ou por um aumento da carga tributária. E aí pode vir uma retenção às exportações para diferentes setores, que pode ser questionável em relação à competitividade desses setores, justificando a retenção, que é o imposto para aqueles produtos exportados. E a outra que me parece mais rápida, mas não é rápida na arrecadação, seria colocar distribuição de dividendos, uma coisa que até o Guedes queria fazer no governo anterior e não foi possível, ou eventualmente um imposto às grandes fortunas. Que isso é de rápida arrecadação, tenho experiência, porque a Argentina fez a mesma coisa. Isso pode ser bom no curto prazo, mas muito ruim no médio e no longo prazo, porque aqueles detentores de grandes fortunas buscam proteção patrimonial e eles podem ir embora. Então, não acredito que seja tão simples, imagino que o que mencionava Biperno seria algo ótimo para o governo, mas não me parece possível, ao ter ou ter a certeza de que esse arcabouço fiscal será aprovado no Congresso. E aí vem a questão da Bolsa hoje. Por que a Bolsa subiu quase 1%? Porque está na expectativa de que, não tendo viajado Lula para a China, possa ser antecipada a apresentação do famoso arcabouço fiscal, que já está mais ou menos como as joias do Bolsonaro e do Biperno na semana passada. É um tema reiterativo. E ele estava certo. Da mesma maneira que o mercado, todos nós aguardamos pelo arcabouço fiscal. Que, rapidamente, Evandro, muda o conceito que vem na economia apoiada desde 1999 em três pilares. Superávit fiscal, meta por inflação e a liberdade cambial. E não tendo superávit fiscal, tem que improvisar com essa nova meta fiscal. Melão estava concordando, o Biperno coçou a cabeça em algum momento ali, assim, por quê, Biperno? Não, porque... Não, foi uma coceirinha à toa aqui. Porque, veja, a gente não sabe, ninguém conhece com detalhes quais são as medidas que estão lá. Então, por exemplo, quando você fala em aumento de arrecadação, é possível que isso aconteça, por exemplo, sem aumento de impostos, se a atividade econômica, de alguma forma, for incrementada. Isso pode acontecer. Até porque, não vamos esquecer uma coisa que vai acontecer a partir de maio. Maio tem novo aumento de salário mínimo. Esse aumento de gastos gerado pelo mínimo, isso só estava previsto lá na PEC. Agora, esse tipo de transferência direta, como, por exemplo, o Bolsa Família de R$ 600, assim, a gente já viu por experiência ocorrida em alguns governos, até mesmo no governo Bolsonaro, que esse tipo de transferência direta, ele acaba gerando algum impulso na economia. Dá para questionar se isso é bom ou não. Mas o fato é que ele impulsou na economia. Aconteceu isso, por exemplo, em 2020, quando Bolsonaro falou, por exemplo, em dar um auxílio, durante o período da pandemia, de R$ 200, Congresso bateu o pé por R$ 500 e fecharam em R$ 600. E, naquele momento, o que era uma previsão de queda do PIB de R$ 8,00, R$ 9,00, acabou sendo reduzido para R$ 4,00. No governo Lula, por exemplo, quando essas transferências passaram a ocorrer de uma forma mais orgânica, isso tinha sido criado lá atrás do governo Fernando Henrique, mas, enfim, virou lá o Bolsa Família, foi envelopado de uma outra forma, também gerou um impulso. Até porque essas medidas exigem contrapartidas das famílias. Então, tem uma série de fatores que podem dar algum tipo de incremento à economia. Vou dar um tempo para vocês dois aqui, porque agora o novo sinal é coçar a cabeça. Coçou a cabeça, está desconfiando do outro aqui. Mas eu quero seguir para o próximo tema e trazer também para o que é economia. Vou abrir espaço para você, Melão, porque você levantou a mão e falou que alguma coisinha aí não está batendo com o que eu penso. O que é? Na verdade, é só trazer uma ressalva aqui antes de toda essa discussão, que é um fator político. Ele precisa ser aprovado, assim que é apresentado, ele vai precisar ser aprovado no Congresso Nacional. E você tem o fator lira, que deve indicar um relator do PP e que muitos temem que não seja aliado ao governo. Então, dependendo do relator, pode ser que mude o que está colocado na proposta do governo. E aí pode embaralhar tudo e tudo que a gente está discutindo aqui pode ir por água abaixo. E aí vai balançar ainda mais essa situação. Então, só para deixar essa ressalva aqui, que tem o fator político. Importante, segredo. Rapidinho. Concordo na teoria, como o Piperno falou. Na prática, R$ 18,00 por pessoa não vai fazer muita diferença para a economia. Mas, de qualquer maneira, isso impacta também na inflação. Porque aquelas empresas que têm que pagar um salário maior, com certeza não vão deixar de ganhar o dinheiro que estão ganhando. Então, vai aumentar o preço do produto e do serviço. E isso gera uma inflação maior. Fala, Piperno. Coçou a cabeça? Coçou. Não, veja. Eu acho assim. R$ 18,00 é um custo pequeno para impactar a inflação. Agora, é aí que está o negócio. Não é só o aumento do mínimo. Por exemplo, o Bolsa Família, de R$ 600,00. Então, queramos ou não, isso vai gerar, sim, maior poder de compra para essas famílias beneficiadas.